O desfile infantil de Carnaval das Caldas da Rainha realizou-se no dia 28 de Fevereiro na Avenida General Pedro Cardoso. Organizado pelo Grupo de Animação Infantil, que conta com a parceria do Município das Caldas da Rainha, escolas básicas de primeiro ciclo, jardins de infância de rede pública e instituições particulares de solidariedade social, o evento esteve a presença de cerca de 2.200 crianças, muita música e uma enchente de animação. A escolha dos desfartos foi livre ou deu-se de acordo com os projetos escolares em vigor. Tivemos a oportunidade de falar com uma das educadoras de infância presente nesta festa, Alina Pires do Jardim de Infância Dr. Leonel Souto Maior da Santa Casa da Misericórdia, que pôde constatar que as crianças se divertiram e adoraram este evento, que tanto preza pela tradição. Na sua opinião, a mudança de espaço do cortejo não interferiu minimamente com o sucesso deste Carnaval. Tudo impecável. E prefiro até que seja aqui do que propriamente na avenida onde tem sido. Aqui sentimos que houve menos confusão. Estava mais bem organizado este ano. Também presente neste evento esteve o vereador da educação, que, à semelhança de Alina Pires, considerou fantástico o novo espaço para o cortejo. Sentiu por parte das pessoas que assistiram um enorme agrado, uma vez que puderam ter uma melhor visibilidade e puderam assim acompanhar as suas crianças. Apesar do impedimento das obras da Praça 25 de Abril, acabou por ser uma mais-valia para o Carnaval Caldense. Perguntámos ainda ao vereador se considera ter sido um sucesso este Carnaval infantil de Caldas da Rainha. À semelhança também dos outros anos, acho que este ano não desmerecemos aquilo que foi feito pelos anos anteriores e contamos cada ano fazer um bocadinho melhor. A experiência de cada ano acumula para o ano seguinte e permite que façamos melhor. Vamos tentar sempre. No final do desfile decorreu ainda o habitual espetáculo de animação, este ano com a presença da Pipoquinha, e foi oferecido um lanche a todas as crianças que participaram. Com energia, boa disposição e espírito carnavalesco, este desfile alegrou miúdos e graúdos mais uma vez.